Hoje sábado, 22 de abril, estamos aqui na travessia da ponte do bairro Enéas, vamos romper uma adutora, então pedi aos moradores aí que economize água, porque como que eu pedi de madrugada, então nesse instante nós vamos interromper o abastecimento aqui, já está interrompido, para dar manutenção nela. Acabou a água Luiz, acabou Luiz, acabou, bate só um pouquinho aí, joga aqui lá.